Era um sábado qualquer de 2001, eu tinha 12 anos na época e adorava andar de bicicleta pela vizinhança com meu Alckmin com músicas gravadas da rádio. Era sol, estava na minha segunda volta no quarteirão. Estaciono a bike na frente de casa e percebo algo incomum ao horizonte. Desci da bicicleta, olhei para o céu e atrás da casa da frente percebo um globo prateado, quase cromado, girando sob seu próprio eixo, mas imóvel no céu. Fiquei olhando aquilo e pensando o que poderia ser. Balão. Pipa. Nada disso, era um ovni. Ele ficou lá, imóvel, por uns 20 segundos, e logo acelerou para cima, sem fazer barulho e em uma velocidade que eu só vi em filme. Sumiu. Anos depois, já adulto, busquei informações sobre o tal globo prateado e achei vídeos de várias aparições parecidas com a minha, com o mesmo objeto esférico prateado. Amém. Amém.